e aí fala galera do canal tudo bem aí com vocês mas como que vocês estão espero que estejam tudo bem o lugar que estamos aqui ó o fimzinho de tarde aí ó queria desejar uma boa noite a todos aí ó que fique todos com deus aí ó ó que cenário o sol está se pondo lugar incrível fimzinho de tarde aí escutando o som dos passarinhos mas é tudo de bom uma paz interior aí ó vou aqui virar a câmera aqui ó para vocês verem e poder curtir um pouco esse momento ó que lugar incrível para vocês verem ver o som da cigarra ó que lugar fantástico galera essa terra que está sendo preparada para o plantio de soja a cor do sol mas é isso galera pinheiros aí ó mas é isso galera quem gostou do vídeo aí ó daquele super like comenta o vídeo aí ó aperta o sininho aí para receber todas as notificações aí quem gosta desse tipo de vídeo aí mas é isso galera espero que goste do vídeo aí ó aquele lugar fantástico valeu galera abraço